Já está no Recife, já foi apresentado o novo técnico do Clube Náutico Caparibe, Alain Au. Ele chega juntamente com mais três profissionais para comandar o Timbu com o novo presidente a partir de janeiro. O ex-zagueiro do esporte e hoje assistente técnico da Casa César, falou em coletiva de otimismo e de ganhar o jogo do Sampaio Correia na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Ibs, o seu maior ídolo do Ibs, está aniversariando. Eita, meus amigos, e tem Brasil e Argentina no Maracanã. A gente volta já rapidinho aqui no canal WA Repórter 100. Senta, pega um açaí, que eu volto já. Olá, meus amigos, chegamos com mais um conteúdo aqui no nosso canal WA Repórter 100. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui tem vídeo todo dia falando do futebol de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e às vezes até do futebol internacional. Aqui tem informação e tem opinião. Hoje vai ser um vídeo mais mostrando algumas entrevistas do que propriamente a gente opinando. Mas vai ser importante você ficar sabendo o que eles estão pensando. É isso mesmo, minha gente. Olha, antes de chamar o like, tem hoje aniversariante no Ibs, minha gente. Olha aí. Feliz aniversário ao nosso ídolo Mauro Champu, o pior time do mundo, elogiando o seu torcedor símbolo. Muita saúde, mais derrotas e sucessos. Essa sacada do Ibs é muito legal. Mais derrotas e sucessos. Olha aí na tela aquele pedido para você impulsionar o nosso canal. Deixa o like, o joinha. Quem não é inscrito ainda, rapaz, se inscreva no nosso canal. E aperte o sininho para receber as notificações. Tá tudo legal? E se puder, colabora aqui no Pix. Pix colaborativo. Qualquer valor será muito bem-vindo. Quem ajuda, eu coloco o nome na tela no vídeo seguinte. E olha só o endereço do nosso Pix aí. W-E-L Araújo arroba hotmail ponto com. Esse endereço fica aqui na descrição de todos os nossos vídeos. Aí um amigo meu ligou para mim e disse Wellington, quanto é para a gente te ajudar aí no Pix? Eu disse a ele, quanto você quiser, meu amigo. Quanto você quiser. E ele disse, e se eu der tanto, pode? E eu disse, meu amigo, se você der esse valor, eu entrarei de férias em Miami. Tem gente que pensa que isso é muito valor. Não, calma gente. Vamos ajudar com o que pode. Beleza? Olha, quem ajuda, a gente coloca o nome na tela. Então, eu vou aqui registrar os Pix que recebemos hoje. Agnaldo Guimarães. Agnaldo Guimarães, meu, muito obrigado, Agnaldo. Deixa eu aqui agradecer também ao... Pula, 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 pula aqui para a gente ver, rapaziada. Luiz Santos, Luiz Santos, muito obrigado para você também. E o Tiago Barbosa Silva, muito obrigado para você também. Para os três, aquela... Chega batendo. Muito obrigado aos três que colaboraram hoje conosco aqui no Pix colaborativo do nosso canal. Chegou o técnico do Náutico. Aliás, o Náutico foi na escadinha, né? Anunciou primeiro. Deixa eu colocar aí na tela o anúncio. Vamos lá? Alan Aldo, de 44 anos, é o novo treinador do Náutico. O vínculo do comandante que terá a missão de liderar o grupo Alvi Rubro em busca do acesso no próximo ano. Vai até o final da temporada de 24. Seja bem-vindo, professor. Eu tirei imagens do Instagram do meu amigo João Vítor Amorim, que registrou o começo da coletiva de Alan Aldo no Clube Náutico Capo Paribe. Na tela! Primeiramente quero agradecer a confiança da diretoria, do torcedor, da presidência, de todos, que se envolveram no processo da minha contratação. Dizem que estou muito motivado, muito feliz, muito orgulhoso e honrado de ter sido um homem cogitado por uma equipe, de uma tradição, um peso tão grande como é o Náutico. E aproveitando o gancho da tua pergunta, a gente sabe da dificuldade que é jogar aqui, sabe que a nossa torcida é uma torcida apaixonada, uma torcida que vai muito além de só torcer, tem um sentimento muito grande pelo Náutico e a gente espera dentro do nosso trabalho que essa energia que tem fora de campo a gente possa transferir, transmitir para o torcedor de dentro para fora. Eu acho que tem coisas em clubes que são periados duros, que são oriundas e históricas e um dos pontos principais que eu já joguei aqui, enfrentei a equipe do Náutico em várias situações, é o fato da entrega, da disposição, do aguerrimento e você lutar até o fim buscando resultado. É óbvio que nós sabemos da dificuldade, que é uma transformação, uma reformulação, um recomeço e as coisas a gente espera que aconteçam na velocidade, que a gente vai procurar trabalhar para que aconteça e principalmente falar para o torcedor, demonstrar para o torcedor que ele vai ser sempre o nosso décimo segundo jogador. É isso que a gente espera e é óbvio que essa manutenção e essa alimentação da energia vai muito da nossa postura. E a nossa postura é ter a convicção que vai ser a melhor possível, não só no dia do jogo, mas no dia a dia de trabalho, que eu acredito muito no trabalho, acredito muito naquilo que a gente pode fazer e que está a nosso alcance, que pode gerar um resultado positivo que Deus espera. Boa tarde, Ana, seja bem-vindo ao Recife, obrigado na Rádio CBN. Você falou aí sobre um recomeço, e não vai ter um recomeço para essa temporada de 2024, são poucos jogadores que fazem parte do elenco. E aí eu acredito que mesmo tendo o Rodolfo, toda a direção do futebol, o executivo também vai chegar para buscar esses atletas para a temporada de 2024, além do teu trabalho em campo, como é que vai ser o teu posicionamento nessa questão de montagem do elenco? Você já tem ideia de quantos atletas devem montar? Quais jogadores podem ser indicados e que podem vir trabalhar com você aqui no Náutico? Boa tarde. A gente vem fazendo esse trabalho, a partir do momento que a gente definiu a minha chegada e a contratação, vem fazendo esse trabalho em conjunto. Eu acho que é uma coisa que tem que ser feita não só de um lado e nem do outro, mas sim em conjunto. É óbvio que a gente tem atletas que a gente já trabalhou recentemente, que a gente trabalhou no passado, e procura dar uma opinião um pouquinho mais enfática para que a gente é reunião com si. Independente de nome, eu acho que o mais importante, e isso a gente vem conversando com a diretoria, com a presidência, é o perfil. O perfil do atleta que vem aqui, sabendo do desafio, que o desafio é grande, mas ao mesmo tempo disposto a trabalhar. E quanto maior o desafio, maior a recompensa. E é isso que a gente vem buscando, não só em cima de nome, mas em cima de perfil. A gente vem fazendo reunião constante, estávamos numa reunião até agora, desde as 9 horas da manhã, trocando informações, trocando nomes, utilizando muito o nosso departamento de análise e desempenho, tendo em contato também com a minha comissão técnica, com o pessoal que faz esse monitoramento, para que a gente possa acelerar o máximo possível o processo de contratação, sem esquecer também da presença do executivo, que vai ser fundamental. Eu acho que a somatória de ideias, de visões, ela vai ser muito importante, para que a gente possa montar um elenco forte, um elenco dentro da nossa realidade financeira, um elenco, como eu falei, vem no perfil para buscar algo grande, algo novo, algo diferente, e colocar o Náutico em situação onde ele merece, que esse ano de 2024, que vai vir, seja muito melhor do que foi em 2023. Então, esse é o primeiro passo, essa ambição de estar aqui, essa motivação de estar aqui, vai ser fundamental para a gente definir os nomes. Pronto, gente, aí, Alain, há um novo técnico do Náutico, imagens do Instagram do João Vitor Amorim. Bom, tem uma notícia aqui, rapaz, rapaz, olha ela aqui, cadê tu, cadê tu? Chegou. O Felipe Torres publicou o seguinte, Tacobiçado, esse menino é da base do esporte, que está vestindo a camisa de titular na lateral direita da seleção brasileira. Destaque da seleção brasileira no Mundial Sub-17, o lateral direito Pedro Lima vem desempenhando, vem despertando o interesse de grandes clubes brasileiros e da Europa. A multa para clubes nacionais é de 15 milhões, isso no futebol é uma pechincha. E para transações internacionais, 53,3 milhões. O esporte vai vender logo, está aí com a pepita de ouro para vender, para quitar aí meio mundo de dívida que tem no momento. Por falar no esporte clube do Recife, eu vou falando e você vai curtindo aí imagens cedidas pelo clube, já que nem a imprensa entra mais no clube de Yuri Romão. E aí, o clube é de Yuri Romão mesmo. E aí você vê aí algumas imagens do esporte que enfrenta a equipe do Sampaio Correia no sábado. Lembrar que o esporte depende não só dele para voltar à primeira divisão. Na verdade, o esporte tem que ganhar do Sampaio Correia e o esporte tem que torcer para o sétimo, sexto, o quinto, o quarto e o terceiro. Entre esses cinco times que quatro não consigam vencer para que uma vaga fique para o esporte nesta reta final de campeonato brasileiro da Série B. Muita gente acredita, mas muita gente não acredita, mas matemática é matemática. Aí eu recebi a pergunta de um amigo meu dizendo o seguinte, ô Elton, tu já pensou se der tudo certo e o esporte subir com César Lucena, que desmoralização para Enderson Moreira? É verdade, meu amigo. Se isso acontecer, César Lucena pode bater no peito e dizer, eu subi o esporte e Enderson Moreira fica desmoralizado. Eita gota serena. Alguém me perguntou aqui no canal, ei, o presidente já voltou? Não, a informação que eu tenho é que ele continua viajando, viajando, viajando o presidente do Esporte Clube do Recife. Agora, quem eu vi que está otimista mesmo é o César Lucena, que fala aqui no nosso canal, vamos assistir. Não, sem dúvida, eu não queria que fosse dessa forma, queria que nós estivéssemos aqui falando já dos planos para 2024, com vitória, com acesso já garantido, porém, não foi. Nós temos um jogo importante, jogo importantíssimo para nós, como você falou, terminar vencendo. Temos chance ainda, matematicamente nós temos chance, e enquanto houver chance, nós vamos ter esperança. É o que eu procurei falar para os atletas, que nós temos que terminar o ano de forma honrosa, ganhar o jogo, fazer a nossa parte, que se vai subir ou se não vai, isso aí só Deus sabe, mas que nós possamos fazer um grande jogo e terminar com a vitória do nosso torcedor, que é importante nesse momento. Você passou o ano com esse elenco, conhece bem o elenco, trabalhou junto com o elenco, o que é que você passou para esse elenco, que você tão bem conhece, para esse jogo de sábado? Olha, procurei falar para eles, lembrar eles do que eles fizeram já. É um elenco que fez um primeiro semestre extraordinário, nós fizemos um primeiro semestre muito, muito, muito bom. Nós somos a equipe, uma das equipes que mais venceu no mundo, isso é uma estatística aí agora, nós vencemos, acho que é 39 jogos no ano. Falei para eles que, claro, a torcida está chateada, assim como nós estamos também, ninguém aqui está confortável com o resultado, porém, nós temos que levantar a cabeça, temos que trabalhar firme a semana, porque é o último jogo diante da nossa torcida, um jogo extremamente importante, que vencendo nós podemos ainda chegar à Série A, nós temos essa certeza e temos a fé para isso. E passei para eles para que eles possam acreditar, muita gente deixou de acreditar e é natural, porém, quem não pode deixar de acreditar somos nós, e nós temos que correr, lutar, fazer um jogo muito forte em relação a ganhar, já entrar querendo mostrar que queremos ganhar do começo ao fim e falar para eles, falei para eles que eles são capazes, que eles fizeram por onde, por isso estão sendo cobrados, a cobrança neles é por isso, porque eles já demonstraram que eles são capazes, eles são vencedores. Esse acreditar vem da campanha de 2011, que você participou, você fazia parte do grupo, uma campanha que a gente precisava de resultados também, esse acreditar vai mais ou menos nessa linha, e você, enquanto atleta, sentiu isso na pele e passou isso para eles também? Não, eu passei para eles e lembrei dessa campanha de 2011, uma campanha que no finalzinho ali nós estávamos desacreditados por muita gente, muitas pessoas não acreditavam no nosso acesso, porque tínhamos jogos difíceis, uma missão praticamente para muitos impossível, ganhar cinco jogos, e no final nós conseguimos, fizemos a nossa parte, ganhamos o jogo em casa do Paraná Clube, os resultados que eram impossíveis de acontecer, aconteceram, que foi a virada do São Caetano, lá, acho que foi contra o Vitória, e o Asa também ganhou um jogo, não tinha ganhado nenhum jogo fora de casa, ganhou um único jogo e nos ajudou, então eu falei para eles que eles têm que ter a fé, têm que ter a esperança, e fazer a nossa parte, entrar dentro de campo determinado, do começo ao fim, jogando para vencer, vencer bem diante do nosso torcedor, e quem sabe lá no final nós podemos ter a alegria do acesso, se não tiver a alegria do acesso, nós vamos terminar vencendo, que esse é importante para nós também. Muito obrigado. Pronto, gente, aí o César Lucena, que vai comandar o esporte contra a equipe do Sampaio Corrêa, eu falei aqui que Labandeira, queria ver a torcida ver Labandeira, mas Labandeira está suspenso, recebeu o terceiro cartão amarelo, o Wagner Love está vetado pelo Departamento Médico, o Sabino está vetado pelo Departamento Médico, e se você quer saber quem fica e quem sai, tem dois vídeos anteriores aqui, que eu falo sobre esse assunto, minha opinião e a lista de quem está terminando o contrato. Você já deixou o like aqui no nosso canal, para impulsionar? Ainda não? Então vamos fazer esse exercício aqui? Deixa um joinha, quem não é inscrito é nosso convidado para se inscrever no canal, e apertem o sininho para receber as notificações. Colabora aqui, na tela tem um QR Code, um Pix, que você pode ajudar o repórter a incentivar o nosso trabalho. Olha só, no Santa Cruz Futebol Clube, estamos apurando detalhes dos bastidores, eu prometi que ia descobrir coisa dos bastidores do Náutico, corram no vídeo anterior aí, os alvirrubros, que eu descobri essa questão aí, do Náutico, do presidente que ganhou a eleição, contratar jogador, para para o ano, mas quem assina é o atual, o Diógenes Braga, porque ele não quer antecipar a posse do outro. Ou seja, ele contrata, mas quem assina é o presidente, quem está na cadeira? Ele mesmo, o pior presidente da história do Náutico, de todos os tempos, Diógenes Braga. E eu estou apurando detalhes dos bastidores do Santa Cruz, para obviamente chegar para vocês aqui com notícias concretas, notícias apuradas, e uma opinião baseada nas informações que eu receber. Beleza? Então, grande abraço, tem Brasil e Argentina, já disse a vocês, eu estou torcendo pela Argentina, porque eu não gosto de seleção que convoca jogador, porque tem que convocar, porque é obrigado a convocar. Vocês sabem do que eu estou falando, né? É isso mesmo. Valeu gente, eu toco a bola para você, você devolve a bola para mim, através dos comentários aqui no canal. Lembrem-se, saúde acima de tudo.